Boa tarde, tá todo mundo ouvindo? É engraçado esse formato, né? Bem, gente, antes de tudo eu quero agradecer o pessoal da Academia Votorantim pelo convite para estar aqui. É um evento bem interessante, formato muito legal. Conheço o pessoal que está por trás disso, fazendo um trabalho muito sério, muito consistente, um trabalho de muita visão. E, bem, a razão de eu estar aqui hoje está certamente ligada à pesquisa que eu venho fazendo já há alguns anos. Então, eu vou me apresentar rapidamente e a gente vai apresentar algumas ideias. A ideia é que isso aqui não seja uma palestra, né? Quem tiver aportes e insights e, enfim, até ataques frontais, fiquem à vontade. Bem, eu sou o Lucas Girardi, eu sou arquiteto urbanista, eu sou mestrado, mestre pela Universidade de São Paulo, fiz a graduação também lá. E eu venho trabalhando já há alguns anos com pesquisa sobre redes de telecomunicação. Então, como é que eu cheguei nesse objeto, né? E o que isso tem a ver com essa agenda que está sendo discutida hoje, com a pauta que o Marcel discutiu com vocês agora há pouco sobre dados, né? Que foi bastante interessante. E essas são questões da maior relevância para a gente pensar em futuro, né? Então, a minha entrada nessa discussão de inovação e de futuros, ela é um pouco transversal. E eu gosto de dizer que eu trago, vamos dizer assim, trago informações que fazem a gente pensar todo esse processo de transformação digital por um outro ângulo, né? Por uma questão ambiental. que eu vou tentar explicar para vocês um pouco o que que é. Então, na minha vida pregressa, eu trabalhei como urbanista, como projetista de redes de mobilidade urbana. Então, eu fiz projetos de metrô, VLT, né? Em Goiânia. BRT, né? Que é o Bus Rapid Transit, que são sistemas, é basicamente corredor de ônibus, né? Com a tarifa embarcada. E depois de muitos anos trabalhando nesse setor, junto, nesse eixo, né? Junto com o setor público, eu comecei a entender que havia uma questão de mobilidade, havia um sistema infraestrutural que estava sendo pouco abordado do ponto de vista urbanístico. E era justamente as redes de telecom, as redes de telecomunicação. E a gente fala, na faculdade de arquitetura, assim, ou pelo menos dentro do campo de estudos da arquitetura e do urbanismo, se fala muito sobre redes de transporte, certo? Sobre trem, sobre transporte veicular, né? Sobre pneus. Fala-se muito sobre saneamento, redes de saneamento. Mas, em nenhum momento, a gente se depara com questões de telecomunicação. E, na verdade, talvez essa invisibilidade do campo de telecomunicação não seja exclusiva. E isso que eu estou descobrindo não é exclusiva do urbanismo, né? Outros setores, e às vezes até o próprio setor de transformação, que está, vamos dizer assim, impulsionando a transformação digital, não está atenta para as implicações profundas que tem no processo de você, ou das empresas, do governo, construir uma rede de conectividade. Bem, o que isso tem a ver com a nossa agenda de inovação e transformação digital? Basicamente, tudo. Então, vocês devem ter visto recentemente, isso foi agora em abril, que, na Coreia, foi instalada a primeira antena de 5G. Alguém aqui não está familiarizado com essa tecnologia? Alguém aqui já ouviu falar? Levanta a mão quem já ouviu falar no 5G. Legal. O 5G é a quinta geração de tecnologia de transmissão de dados sem fio. É wireless. Bem, isso está sendo programado e projetado desde 2014, até um pouco antes. Então, a indústria vem reunindo requisitos de performance para o estabelecimento de uma rede urbana, principalmente, de conectividade de altíssima velocidade, de altíssima estabilidade, de altíssima cobertura. E aí, nessa hora, você pensa, bem, legal, a gente tem uma rede, vamos ter uma rede melhor, vou poder baixar Game of Thrones no ônibus, no celular, em dois segundos, todas as temporadas. Certo. Tudo isso é lindo. A gente vai poder ter nossos carros autônomos, a gente vai poder ter internet das coisas, vamos ter uma série de novos serviços que vão surgir a partir da disponibilidade dessas antenas. Bem, mas aí que começam os problemas. Para você ter esse acesso disponível, essa conectividade abundante, homogênea, que cubra toda... Vou pegar agora o exemplo da cidade de São Paulo. Que cubra todo o território da metrópole que a gente vive. Você precisa, efetivamente, fazer um trabalho que está muito mais ligado à área de construção civil do que exatamente à área de telecom. Então, para você ter rede sem fio, você precisa ter muita rede com fio. Você precisa ter bastante cabeamento para você poder ter um sistema wireless robusto. E a gente, basicamente, como, enquanto Estado e enquanto sociedade, não está pronto ainda para fazer essa transição para essa nova era de conectividade. E isso é um assunto da mais alta urgência. Então, agora, no final de maio, vai haver um congresso do setor de telecom para discutir várias questões sobre a agenda digital brasileira. E também, principalmente, como que vai ser feita esse upgrade tecnológico da rede de dados, da rede de transmissão de dados. E aí começa uma série de problemas. Porque nós não temos um arcabouço jurídico, um arcabouço legal que facilite esse processo. E também, a gente está vendo, por um outro lado, diversos problemas sociais decorrentes de uma conectividade abundante. Então, o que seria isso? Vamos falar, então, dos dados. Hoje nós temos muitos negócios e muitas empresas que estão apostando o seu futuro na coleta de dados comportamentais, certo? Então, todas as empresas querem ser exponenciais, querem crescer muito. E o grande combustível para esse processo é o uso intensivo e estratégico de dados. Dados da nossa vida, certo? Dados do nosso comportamento. Se eu tenho uma rede extremamente densa e se eu tenho cada vez mais uma rede de conectividade, extremamente densa, e se eu tenho cada vez mais serviços públicos e também os serviços privados, vamos falar de Rappi, Rappi, que é colombiano, Rappi. Vamos falar de Uber Eats, vamos falar de iFood, vamos falar de todas as operações que estão usando a conectividade do espaço urbano para expandir suas... crescer as suas operações. A gente tem que entender que todas essas com uma conectividade ainda mais acelerada, mais intensiva, mais densa, operações como essa tendem a se multiplicar, certo? Novas empresas irão surgir se apoiando nessa infraestrutura. Só que a gente não resolveu problemas básicos, vamos dizer assim, de uma espécie de etiqueta, de como a gente se comporta enquanto sociedade, enquanto indivíduo, no meio dessa conectividade toda. Então, assim, até que ponto é ético para uma empresa fazer estratégias de coletas de informação que não estejam sido propriamente informadas ao, vamos dizer assim, ao dono dessa informação? Isso é só um dos problemas. Outras questões que eu acho que são as mais relevantes e acho que tem a ver com o próprio processo de inovação é... Aí eu vou dar um exemplo bastante trivial disso. Vocês podem... Acho que todo mundo aqui... Quem aqui não é de São Paulo? Tem bastante gente que não é de São Paulo. Bem, então talvez até para vocês seja interessante ver isso. Não sei se vocês têm reparado o uso que está sendo feito das ciclovias. Você vê ciclistas que são donos das suas bicicletas, você vê gente no patinete green ou yellow, você vê gente... Você vê ciclistas com bicicleta yellow ou bicicleta Itaú e você vê entregadores de encomenda, certo? Você vê log, você vê essas três empresas de entrega, né? iFood, Uber Eats, Rappi. E aí todas essas empresas, todas essas operações estão disputando o uso de um mesmo espaço, que já é limitado. Então, em que momento uma organização ganha, vamos dizer assim, uma espécie de concessão para a inovação, certo? E em que momento uma empresa ganha uma espécie de licença para não lidar com as consequências do seu próprio processo de inovação? Então vamos supor, num choque entre um um condutor de patinete da Green e um entregador da Uber Eats, que esteja numa bike Itaú quem que media quem paga essa conta, né? Vai ser a prefeitura que vai mandar uma unidade móvel um SAMU para recolher ou são as empresas envolvidas que vão arcar com as consequências ou é o Itaú que financiou boa parte das construções de ciclovias? Então tem uma série de espaços intermediários no processo de inovação que são uma espécie de terra de ninguém. Então assim, eu na minha pesquisa, que eu fui bastante longe no entendimento do que é essa economia digital, certo? A gente tende a ver o digital basicamente como uma relação com a tela, certo? e uma relação de um botão, a gente aperta um aplicativo, a gente aperta um botão e a gente tem acesso a um serviço extremamente bem desenhado extremamente genial genial pega o Uber, né? É impressionante o nível de requinte que a plataforma tem ela é tão mas tão bem desenhada a marca é tão bem construída que ela faz com que a gente esqueça de valores básicos nossos então a gente pode lembrar quando a gente era pequeno que as nossas mães chegavam pra gente e falavam assim filho nunca aceite balinha de estranhas agora olha o que acontece a gente entra no carro de uma pessoa que a gente nunca viu a gente aceita essa balinha então esse é o poder da tecnologia de tornar o nosso comportamento extremamente plástico a gente de repente se comporta de outra forma e adota posturas que a gente jamais cogitou e jamais cogitaria caso a gente efetivamente pensasse a respeito a gente quem que é o grande fiador dessa confiança por que que eu entro num carro conduzido por uma pessoa que eu nunca vi porque tem uma marca muito bem construída que valida aquela relação que valida aquele processo bem por que que eu tô falando isso vamos voltar pra questão da minha pesquisa da infraestrutura digital a gente tende a ter uma relação chapada plana bidimensional bidimensional com o digital a gente usa um serviço usa um aplicativo e a gente tem um resultado é mágico só que a gente não tem raramente tem a percepção de que no momento que você aperta e se enfia seu dedo numa tela sensível ao toque a gente tá desencadeando uma vasta operação no território então vamos imaginar a engenharia reversa do Uber por exemplo então você tá mexendo num aparelho celular que chegou na sua mão porque houve uma empresa de transporte que deixou numa loja perto da sua casa esse aparelho por sua vez consome energia elétrica consome recursos naturais certo o nosso telefone tá plugado em Itaipu não nos esqueçamos que quando a gente tá usando o telefone a gente tá gastando energia a gente tá consumindo energia que todos os nossos hábitos digitais eles têm uma pegada gigantesca continuando no Uber eu vou acionar esse botão vou apertar esse botão eu tô mandando um sinal pras antenas próximas que por sua vez estão fazendo busca pelo GPS pra todos os carros que estão naquela proximidade o sinal de GPS não sei se vocês sabem é uma constelação de 22 satélites que ficam em torno da Terra bombardeando com raios micro-ondas o planeta o tempo inteiro então a gente tende a não pensar isso que eu tô falando de maneira bem superficial tá bom tem outros detalhes tem data centers tem pontos de troca de tráfego tem momentos que o sinal vai por cabo tem momentos que o sinal vai pelo ar tem todo um aparato jurídico extremamente ativo trabalhando nas câmaras pra que esse serviço continue sendo disponível então a gente tende o próprio desenho das interfaces digitais o UX ele tende a esconder da gente a extensa cadeia de trabalhos e de processos que estão implicados nessa decisão de você apertar um botão pra solicitar um serviço bem aí você fala bem mas e daí qual que é qual que é o problema disso a questão toda não é não existe uma mural sobre isso no sentido disso ser certo ou disso ser errado existe uma questão da gente começar a tomar consciência de que o digital não é um processo que veio de outro mundo ele não é um fenômeno existe um termo deus ex machina certo ou seja uma coisa que acontece e que a gente não sabe de onde veio o digital aí eu faço um corte na minha pesquisa que o digital nasce com o telégrafo certo o telégrafo foi o primeiro uso de um sistema de comunicação para gerir sistemas de infraestrutura em tempo real o telégrafo surge para organizar tráfego de trens isso nos Estados Unidos no século XIX então assim o entendimento dessa cadeia e desse processo histórico de constituição das redes de telecomunicação ajuda a gente a entender os desafios que a gente tem agora rumo a um vamos dizer assim um cenário de aceleração da transformação digital então eu fico muito tranquilo como urbanista quando eu vejo o discurso a gente precisa acelerar a transição digital e as pessoas também ficam correndo para se atualizar e ficam desesperadas porque vão perder seus empregos e toda essa coisa apocalíptica que está se construindo essa sombra que parece ser a tecnologia no mundo hoje eu fico muito calmo porque eu entendo que esse processo ele vai tomar muito mais tempo do que a gente imagina todos nós vamos poder nos atualizar todos nós vamos poder engajar nesse processo nessa força histórica que é a indústria digital em que sentido agora eu estou olhando para a pauta das cidades inteligentes aqui todo mundo aqui ouviu falar de cidades inteligentes em algum momento já ouviu falar de cidades inteligentes então esse é um assunto que se fala muito eu só falo nisso na minha vida o tempo todo é só cidades inteligentes cidades inteligentes cidades inteligentes bem é o que eu gosto de falar entre o que nós temos hoje e as cidades inteligentes existe uma cidade no meio do caminho então se você considerar que São Paulo é uma cidade gigantesca é uma vasta área construída como é que a gente vai fazer para levar conectividade 5G para todo mundo certo e mais quais são as implicações de você começar a criar zonas de alta conectividade na cidade ou seja de 5G abundante em algumas regiões da cidade e outras não quais que são os problemas que vão nascer dessa diferença de tempos certo que é o mesmo problema que a gente vê quando se vai pensar em carros autônomos ok eu consigo vislumbrar um futuro dos carros circulando autonomamente por aí mas como é que vai ser a transição como é que vai ser o convívio entre as diferentes tecnologias que a gente tem então para mim esse é um pouco o ponto que eu acho interessante nesse debate que não é para falar assim isso está errado ou isso está certo mas é para entender que nós estamos todos no momento da transição e a transição implica a gente perceber os estados de maturidade de vários tipos de tecnologias diferentes então a gente vai ter uma sociedade e em São Paulo isso acontece onde você tem bairros que estão no 2G ainda e você vai ter bairros como por exemplo a Zona Olímpia que eu posso botar da minha mão se não for o primeiro bairro de São Paulo que vai ter o 5G então assim qual são as consequências disso e a questão é o tempo porque você vai ter regiões da sociedade cujo consumo a dieta informacional vai estar girando em uma velocidade e você vai ter regiões da sociedade e da cidade que esse consumo vai estar girando em outra e aí vai haver um descolamento ainda maior do que já acontece hoje bem aí você fala bem mas as coisas são assim como é que a gente pode fazer para mudar bem a primeira coisa que tem que mudar é entender que tecnologia digital e política urbana inovação urbana tem que ser a mesma coisa você já não pode mais pensar em desenvolvimento urbano sem pensar minimamente em como é que você vai trazer conectividade e possibilidade de desenvolvimento para todas as regiões da cidade eu vou dar um caso uma anedota curiosa um motorista de Uber então eu entro no carro aí ele meio hesitante no volante e ele perdeu uma entrada direita aí eu dá aquela irritação né eu me controlei mais pra frente ele também hesitou numa outra entrada me controlei novamente e nessa hora eu resolvi entrar no perfil dele e vi que ele tinha uma avaliação baixa aí nessa hora eu não consegui me controlar escapou da minha boca sua nota é baixa né aí ele falou cara sabe o que que é eu sou de Osasco cara e o 3G lá é uma droga e eu sempre perco as entradas porque o Waze tá sempre atrasado e os clientes me punem por causa disso cara eu não consigo esquecer essa anedota porque ela traduz tantas questões problemáticas aí hoje você hoje ter conectividade é uma questão de acesso à possibilidade então se você tem certas regiões da sociedade que tem melhor conectividade que outras a gente tá basicamente promovendo concorrência desleal ou seja se tá todo mundo migrando pra uma gig economy se tá todo mundo migrando pra trabalhar pra plataformas digitais quem tiver melhor conexão ou seja quem paga mais pela conexão tem melhores condições de competir nesse negócio e aí todo o discurso da meritocracia pau cai no chão certo como é que se esse se o digital é praticamente se a conexão se o sinal é praticamente o nosso meio ambiente hoje certo ele faz quase parte da nossa natureza eu preciso garantir que isso seja homogêneo que todos tenham acesso a essa mesma conectividade e aí as diferenciações entre cada profissional entre cada empresa vão acontecer pelas suas próprias competências é o que a gente esperaria então bem eu vou deixar isso tudo de lado pra falar de uma outra uma outra anedota que eu acho que é importante nesse evento aqui de inovação eu ia começar eu tinha na verdade isso aqui pra falar pra vocês mas é a gente vai fazer um formato mais leve a gente já está na cidade do futuro a gente já está vivendo a cidade do futuro essa cidade que a gente está hoje ela é a cidade do futuro certo só que ela é a cidade do futuro dos nossos antepassados então Henry Ford quando ele montou o business dele quando ele montou a operação dele ele escalou e ele fez uma projeção do futuro e todos os grandes negócios inovadores que surgiram no começo do século passado fizeram a mesma coisa todos eles resolveram escalar todos eles resolveram crescer todos eles resolveram formar o seu mercado o seu público e a gente está vivendo justamente a apoteose dessas operações então o que foi o sucesso da operação do Henry Ford congestionamento certo qual que foi o sucesso vamos dizer assim se eu escalasse as operações de telégrafo e tornasse a comunicação em tempo real disponível para todo mundo e é isso que a gente tem hoje certo qual que é o resultado disso total incapacidade de conversa total incapacidade de diálogo de lapidação do debate público certo não conseguimos mais nos entender como sociedade o que é isso é o que um filósofo francês chama Paul Verrillot ele chama de acidente do progresso é o acidente do progresso ninguém imaginou que ia acontecer isso só que uma coisa é o Henry Ford ter pensado isso em 1910 15 outra coisa é hoje a gente tendo conhecimento que a gente tem a gente tendo acesso às informações que a gente tem a gente vendo tirando fotos do planeta a cada segundo filmando o planeta inteiro todas as coisas se comportando como um organismo vivo qual que são as implicações da inovação como é que eu inovo eu posso simplesmente no meu board da minha empresa decidir o que é inovação e não bater isso com a sociedade que vai ser inovada certo até que ponto existem grupos na sociedade que tem licença para inovar e fazer do restante da sociedade uma espécie de living lab são perguntas isso não é para falar assim não vamos inovar mas é assim como iremos inovar que inovação que a gente precisa como que isso vai ser validado como é que a gente combina isso com os russos para usar a expressão então o que eu vejo todo mundo quer inovar inovar é uma espécie de comando uma palavra de ordem é uma coisa interessantíssima mas a comunicação social certo a comunicação desses propósitos a comunicação dessas missões e efetivamente um trabalho de construção de uma comunicação inteligente entre as pessoas parece que isso não merece inovação isso não é merecedor de inovação o que eu quero dizer que a gente fala em smart cities cidades inteligentes smartphones telefones inteligentes agora qual que é o resultado desse smartphone qual que é a comunicação inteligente que ele está produzindo então é tudo bem a gente consegue gerir a nossa vida com mais agilidade eu consigo desmarcar uma consulta em cima da hora eu consigo furar um compromisso sem me sentir mal eu consigo efetivamente resolver coisas que eu não poderia resolver se eu não tivesse um whatsapp mas também por outro lado esse instrumento ele dissolve algumas coisas importantes da confiança então se você marcava com um amigo seu que você ia encontrá-lo amanhã às 19 horas isso eu estou falando era do telefone depois que você saiu de casa cara não tem mais volta não tem cancelar você vai a sua palavra vale hoje você fica assim você está vindo você está saindo estou chegando estou saindo a gente fica monitorando o trajeto da pessoa às vezes compartilha até o mapa para saber se as pessoas realmente vão estar onde elas disseram que elas vão estar então assim como é que você vai produzir inovação como é que você vai pensar em cenários futuros se nós não confiamos um nos outros então assim como é que você inova em cima disso então me parece que um campo relevante de inovação é comunicação estratégica como é que você vai fazer as pessoas conversarem como é que você vai fazer as pessoas se entenderem é trivial assim é simples assim é bobo desse jeito e isso tem N ferramentas tem N formas tem muitos projetos que podem desembocar num processo de comunicação social que seja voltado para cooperação e não para persuasão e aí eu vou fechar aqui com essa história dos dados o que aconteceu? a indústria se descolou da sociedade certo? muito investimento em pesquisa e inovação muita ambição muita busca por produtividade e eficiência mas ao mesmo tempo eu perco a conexão com as pessoas eu perco a conexão com a sociedade eu não sei mais quem você é eu não sei mais quem você é aí qual que foi a grande saída? obviamente não parte de uma cabeça só parte de muitas cabeças parte de muitas pessoas de toda uma indústria mas a solução foi assim vamos perseguir as pessoas vamos vigiar tudo o que elas fazem já que eu não consigo te entender e já que é muito difícil eu validar as minhas operações que são de altíssimo impacto ambiental e de altíssimo impacto social eu vou adestrar o consumidor então todas essas políticas de dados que estão sendo feitas e as técnicas que estão sendo usadas que eles chamam de psicotécnicas elas tem o sentido de adestrar o consumidor e não mais necessariamente informar ou conscientizar porque eu não consigo mais validar algumas premissas então vamos supor eu serviço de nuvem vocês sabem o que é nuvem é tipo você usa um você deixa seu material fora do seu computador você processa informações longe do seu computador e onde isso é processado? isso é processado no que eles chamam de data centers que tinha um nome em português bem pouco sexy de centro de processamento de dados vocês sabem que 60% dos data centers nos Estados Unidos ainda são movidos a carvão a energia suja que boa parte da infraestrutura de Amazon Facebook Google carvão vocês podem ver relatório do Greenpeace Clicking Green 2017 2016 tem um extenso relatório da associação de mineradores americanos falando da oportunidade de negócios que é você alimentar com a sua termoelétrica alimentar a indústria de dados então a operação maluca que a gente tem de associar tecnologia com limpeza a gente tem de associar tecnologia principalmente tecnologia da informação com um processo limpo só que a verdade é que não é essa o impacto desses hábitos desse novo comportamento que a gente tem de usar mensagem e telefone ai meu telefone estragou joga no lixo é gigantesco a indústria de reciclagem de eletrônicos é avaliada em 62 bilhões de dólares isso é relatório do World Economic Forum que saiu ontem é uma oportunidade de negócio ao mesmo tempo é a dimensão do nosso uso extremamente irresponsável dessa ferramenta nós não sabemos usar os eletrônicos nós temos uma relação extremamente como que eu vou dizer assim boba com a tecnologia eu troco de telefone a cada dois anos que empresa pode a cada dois anos vamos supor uma empresa X coreana produz a não sei quantos milhões de celulares por ano a cada dois anos eu sei porque o programa é a obsolescência dos aparelhos eu sei que tudo isso vai para a Gana certo? que isso vai ser triado por pessoas em condições piores que a do Uber o Uber está até em boa condição então essas coisas que eu estou falando não é para a gente falar assim puxa que chato que você é que está cortando o nosso barato a questão é entender que para a gente se engajar nesse movimento de transição a gente precisa ver a realidade da indústria a gente precisa ver como as coisas estão sendo produzidas existem muitos termos que escamoteiam completamente as coisas que eles realmente significam nuvem é um desses exemplos o que é uma nuvem? nuvem é uma rede global de cabos de fibra ótica espalhados pelo planeta inteiro passando por baixo dos oceanos ligados a uma constelação de 17 mil satélites ligados a centenas de milhares de antenas de telefone celular em todas as cidades do mundo que por sua vez desembocam em uma rede de sensores que são esses que a gente carrega no nosso bolso todos os dias então é importante a gente tirar a invisibilidade dessa questão para a gente começar a entender o que é inovação porque é muito fácil você inovar sem considerar impacto certo? sem você considerar a falar assim olha eu inovo até aqui isso aqui deixa para o a natureza cuida então vou finalizar não vou finalizar nada vou parar mas só uma anedota uma empresa brasileira que lida com enfim tem uma operação no norte do país grande perguntei para um dos donos vocês fazem a logística reversa que é recolher suas garrafas e tudo mais não se a gente fizesse a operação não dava lucro essa questão é importante assim outro caso que eu sei um colega pesquisador de resíduos sólidos foi vender um projeto para a Ambev para o carnaval acho que não sei se era para a Ambev era para a empresa essas cervejarias que era uma ideia da própria empresa recolher suas latas no carnaval é a mesma coisa se a gente recolher a lata eu não tenho lucro é assim como é que pode existir uma inovação onde para eu ter lucro eu preciso que outros arquem com a minha sujeira e por outro lado olha o lucro que o lixo pode ser também certo se a gente pensar em biodigestores alguém deve ter falado aqui de biodigestor e tudo mais então gente acho que só assim a gente precisa começar a questionar a ideia de inovação e a gente precisa questionar os pressupostos é só de eficiência e produtividade que a gente precisa ou a gente precisa de paciência e processualidade a gente por que a gente está em uma economia de serviço agora porque a gente passou do produto para o processo hoje é tudo a gestão de processo é um contínuo são coisas que não param não tem uma hora que você solta uma coisa e ela simplesmente fica lá todas as indústrias querem continuar a se envolver nos seus produtos então enfim mensagem final vamos refletir o que é de fato inovação e o que é uma espécie de propaganda do progresso é isso aí gente valeu alguém tem alguma colocação provocação xingamento a xincalhe mas nem é muito provocação não eu acho que a provocação você fez na gente o que que você recomenda para quem está lidando com inovação hoje nas organizações e que tem aí que atender vários objetivos você tem que atender o objetivo organizacional objetivo da sociedade eu acho que essa é a complexidade é o mundo do E que você precisa tanto dar resultado quanto cuidar do planeta quanto das pessoas o que que você recomenda ou o que que você tem visto da sua experiência pergunta que do que eu não falei ótimo bem então essa eu acho que é a grande pergunta porque isso implica primeiro que uma 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 autocrítica radical porque às vezes as pessoas falam assim eu tenho que inovar ela não sabe o que ela quer fazer a organização na verdade não tem nenhum propósito e nenhuma capacidade de inovação mas ela entende que ela tem que inovar porque é isso que se espera de uma empresa isso que se espera de uma organização e também às vezes é um imperativo se eu não inovar alguém vai destruir a minha organização alguém vai tirar o que é meu então a inovação às vezes ela é vamos dizer assim uma coisa que está na cultura ela é uma prática sistemática da organização mas às vezes ela é uma coisa reativa eu inovo para não ficar para trás eu acho que a questão eu acho que a gente tem que trabalhar com outros paradigmas como é que a gente trabalha avança para um modelo de cooperação eu não sei se eu respondo exatamente a sua pergunta mas eu vou dar só uma amostra do que eu acho que pode ser um caminho para isso mas você precisa ter diversidade de olhares para o processo de inovação eu acho que se no momento da inovação não existe um momento da inovação mas vamos dizer assim durante um processo de inovação fossem chamados atores os mais diversificados possíveis para trazer questões apontar questões isso já seria um grande avanço então vamos imaginar por exemplo Vale do Silício a gente sabe que é um padrão social bastante definido é um tipo de profissional com um tipo de formação com um tipo de ambição é muito é uma turma definindo o que é tecnologia e colocando essa visão de tecnologia para o mundo inteiro então assim como é que a gente consegue abrir esse processo e trazer outras visões mas não é por uma questão de uma pluralidade um multiculturalismo pro forma é uma questão existencial mesmo você acha que se na educação se discutisse mais temas como esse dentro das escolas porque eu não lembro de ter discutido ética e questões de visão sistêmica dentro da organização ela não ensina a gente a pensar sistêmico a educação ensina a gente a pensar fragmentado talvez a gente tivesse a gente pode mudar esse cenário daqui pra frente olha eu acho que a gente não tem nem escolha porque se a gente continuar no atual modelo de inovação a gente vai gerar vários Henry Ford's novos que é assim eu tenho uma inovação eu tenho um produto aí eu usei 10 minutos bora escalar vamos escalar o rap vamos escalar o que é o rap escalando é a galera andando na contramão andando em cima da calçada atropelando velhinha é legal isso puxa pode ser barba nossa unicórnio colombiano mas e aí olha o que está girando no chão da cidade olha o que está girando de sociedade olha os comportamentos que estão aqui então assim esse modelo de que eu chamo de modelo Chester empresa Chester você pega injeta hormônio ela vira um monstro entendeu e precisa voar sabe eu acho que isso não vai funcionar não por muito tempo isso eu acho que eu estou falando assim olhando o macro tá talvez para uma organização ou para outra isso continue funcionando e provavelmente vai continuar mas olhando para o macro imaginando que cada inovação produz um comportamento olha que interessante o grande sentido dessa cadeira o grande sentido de inovação dessa cadeira é fazer vocês todos ficarem sentados aqui qualquer objeto que a gente cria ele gera comportamento ele cria comportamento e ele cria um campo de relações em volta dele agora vamos imaginar a taxa de inovação que a gente tem na sociedade hoje cada uma dessas coisas está gerando comportamento está criando coisa nova a gente está numa turbulência maluca não é à toa que a gente não está se entendendo porque são muitas coisas propondo comportamentos novos o tempo todo então eu acho que em termos de escola isso é essencial eu dou aulas em escolas falando sobre principalmente sobre o que a gente chama de media literacy que é tipo entender o que é o digital o que é o digital fundamentalmente vamos entender as coisas nos princípios porque existe um hype que é tipo inovação 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 turbinada por dados mas existe o que é certo o que é são sistemas movidos a energia elétrica são softwares basicamente o digital está ligado a reorganização de processos mudança na governança das empresas é isso onde que é a principal a principal a principal entrave para a transformação digital hoje é cultura interna as empresas estão apanhando dentro porque na hora que eu falo assim eu vou botar um sistema o cara fala assim porra mas você quer pegar a minha área certo começa a esbarrar nas coisinhas mais triviais então assim se a gente não começar a entender a natureza do digital certo isso os pequenos ensinar digital para eles não é botar um iphone é tirar o iphone eu tenho um filho de 5 anos bicho não encosta e não é porque eu não gosto de tecnologia eu adoro eu também sou viciado mas eu entendo que ele antes tem que formar a individualidade dele a integralidade dele ele precisa brincar com a terrinha ele precisa sentir emoção ele precisa ralar o joelho aí mais para frente isso entra e aí fala assim ah mas ele vai ficar para trás eu não sei que sociedade a gente está criando vai ficar para trás do que? em relação ao que? que mercado é esse? que sociedade é essa? para onde a gente está indo? eu vou sacrificar a infância dele tipo tirando os movimentos do corpo dele com o celular em detrimento de um preparo para o mercado profissional que então tem eu acho que eu acho que o trabalho com as crianças é é fundamental gostei dessa sua provocação no final com relação a criação de filhos nessa sociedade hiperconectada que a gente está porque ainda quem sou eu para discordar de como um pai quer criar o filho por favor não é nenhum tipo de julgamento de valor aqui mas agindo da forma que você colocou agora também já não é a partir de um pressuposto que a infância certa é aquela de ralar o joelho porque a gente sempre foi assim digo e se a infância do futuro não for essa hiperconectada mesmo e a gente está transformando sim a sociedade porque não é porque a gente fez isso historicamente a própria infância é um conceito muito recente de dois séculos então assim é essa infância certa porque foi a que eu tive que meu pai tive que meu pai teve e aí e o futuro agora eu concordo com você e aí eu acho que é boa questão e isso é claramente uma arbitrariedade minha é uma posição minha em relação ao que está acontecendo eu não acho que todo mundo tem que fazer o que eu estou fazendo eu acho que cada um tem que saber o que é melhor para seu filho certo eu acho que isso é a regra é o bom senso a dosagem não é que meu filho não encosta no celular ele a minha a minha irmã mora em Berlim então ele fala com ela por FaceTime a minha ex-sogra viaja muito pelo mundo fala com ele pelo FaceTime então assim a gente usa a ferramenta na medida que ele faz coisas que não poderiam acontecer de outra forma agora se eu estiver indo viajar e eu estou numa estrada bonita eu jamais vou dar um telefone para ele eu quero que ele olhe a paisagem cara porque eu entendo que isso vai o software dele é muito mais sofisticado que o do iPhone você entende então eu acho que esse alimento que entra pelo visual pelas sensações é uma tecnologia fantástica que a gente está digamos assim atacando ou transformando sem exatamente saber a consequência então essa mutação que a gente está passando ela é legal mas ela é uma mutação que ela enfatiza muito o visual e a gente é uma máquina sinestésica a gente sente a gente tem tato a gente tem paladar a gente tem audição a gente tem uma série de outros sentidos que ficam pouco pouco desenvolvidos se você enfatiza o uso no visual isso é uma corrente pedagógica que defende certo agora eu poderia pensar a infância conectada cara talvez mas os casos que eu vi de infâncias conectadas eu não quero essa conexão para o meu filho eu vi crianças desvitalizadas crianças agressivas crianças extremamente ansiosas crianças desvitalizadas crianças com problema de sono problema de atenção cara se isso é conexão bicho eu quero ser o cara mais desconectado do mundo então eu acho assim que a gente tem que saber a dose a dosagem essa mutação que a gente está passando ela é profunda a gente não precisa ter pressa ela é uma força da sociedade a gente não precisa correr para falar assim filho vai lá alcançar isso cara você pode ter certeza que isso ele vai chegar nele e a gente que tem que preparar como pai a gente tem que preparar esse caminho com seus valores entendeu porque quando o cara vai inventar o iphone ele inventou o iphone com os valores dele daquele grupo de profissionais daquele grupo de investidores eles puseram os valores deles nessa ferramenta e aí esse valor você traz para sua casa e acha que o seu valor é ultrapassado e aquele valor daquele grupo lá é o certo bem eu acho também inquestionável isso então eu acho que a gente tem que entender que cada objeto que entra na nossa casa ele está carregado de visões de mundo só que elas não estão sendo manifestadas verbalmente elas estão sendo manifestadas na maneira que ela propõe o comportamento puxa essa cadeira é lisa eu posso sentar de tal jeito essa cadeira é leve eu posso arrastar ela para cá nossa esse troço é muito desconfortável eu nunca vou sentar nisso então essas são as visões de mundo que estão nas coisas sabe está satisfatória a minha resposta eu sempre me pergunto muito assim como é que vai ser do mundo e tal e eu converso bastante com filhas minhas que têm amigos algumas não deixam pegar no celular outras deixam outras os desenhos animados e outras também não e aí eu estava pensando esses dias até sobre isso eu falei meu daqui a pouco essa galera vai vir aqui para o mercado de trabalho e a gente está ferrado porque eles vão chegar num gás numa super tecnologia mas eu acho que o relacionamento entre pessoas e a gestão de pessoas vai ficar muito aquém dessa nova geração e eu acho justamente por causa dessa vida tão inserida numa tecnologia e não olhando o comportamento ao redor então eu acho que hoje nas grandes companhias e tal o X da questão é o relacionamento fazer a gestão do processo fazer a gestão de pessoas como que as pessoas se comportam não existe um perfil correto existe tu adequar pessoas em melhores cadeiras e tudo isso e eu acho que a gente vai chegar num ponto de equilíbrio tão vai chegar naquele ponto que a gente vai ter que retroceder em alguns momentos então eu penso muito sobre isso e falando um pouco de mobilidade novas tecnologias novas formas comportamentais hoje em dia eu acho que a gente precisa por exemplo eu estava vendo no valor econômico esses dias que os patinetes hoje são grandes problemas para as companhias porque a CLT diz que da casa do trabalho trabalho para casa é responsabilidade da companhia então quem se acidenta nesses patinetes hoje as companhias estão sofrendo aí que agora vai ter que usar capacete como é que tu vai colocar um capacete nisso tudo então tu lança algo em beta e aí tu vai ter os problemas que tu vai sofrer depois daqui a pouco aquilo inviabiliza tudo então hoje a gente tem muitos entraves em decorrência de legislação que é retrógrada então assim o home office eu acho maravilhoso mas como tu vai pôr um home office num país que tem uma CLT como a gente tem então a gente tem muitos problemas para resolver a mobilidade urbana e a gente tem uma legislação que não condiz sabe então acho que precisa ir muito aquém ainda olha você tocou em muitas questões muito legais assim de pensar acho que uma coisa que é muito importante é a gente entender que eu para uma questão de organização das minhas ideias eu descarto essa ideia de transformação digital eu descarto a ideia de transição digital para mim a gente está passando por uma transformação cultural a gente está passando por uma transformação cultural ampla só que a gente escolheu a tecnologia como uma espécie de bode expiatório dessa transformação tipo ela é o foco a tecnologia é o grande drive ok mas as pessoas também estão aí a gente também está se relacionando e conversando e tudo mais então quando a gente vê essa questão da gestão dos processos da comunicação talvez eu esteja muito solitário no que eu vou falar agora mas eu acho que essa coisa vai dar uma desacelerada porque as pessoas estão no limite das suas capacidades mentais então você tem um aumento de casos de suicídio você tem um aumento expressivo do número de casos de depressão depressão já é uma das maiores causas de invalidez para o trabalho então a gente a gente esticou muito a corda muito mas muito 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 estranho e não é à toa que as pessoas agora estejam se escondendo atrás da nostalgia ah queria que o país fosse grande de novo make America great again o que é a mensagem do Trump é uma mensagem de nostalgia certo de um mundo que você já não entende mais e que você tende de alguma maneira a querer impor uma ordem porque eu sou o pai e eu vou botar ordem nesse negócio entendeu então isso essa corda esticada que a gente está vivendo faz nascer um monte de comportamentos bizarros porque a gente não tem mais aparelho cognitivo para entender o que está rolando certo a gente já também tem dificuldade para visualizar que o caos a própria ideia do caos o conceito de caos ele já é um instrumento de gestão hoje ele está sendo instrumentalizado isso tem existem vários estudos sobre isso então é assim e a gente aqui falando ah mas o fulano falou isso é um idiota ah mas como o fulano é burro não sei o que lá gente isso é um modelo isso é um novo modelo então se a gente não consegue dar essa vamos dizer assim subir de nível olhar a situação com certo distanciamento entender que é um processo histórico que a gente não tem como controlar a gente vai apanhar dessas situações cotidianas vamos apanhar muito disso então só respondendo a questão do patinete vou dar só um exemplo vocês sabem que o contrato de concessão de coleta de resíduos urbanos em São Paulo é um dos contratos mais valiosos que tem certo se eu sou aquela empresa como chama log a empresa que faz a coleta de resíduos enfim esqueci o nome agora é um contrato assim de bilhões ou seja eu tenho um contrato de bilhões para ter uma concessão para coletar lixo em São Paulo agora como é que eu posso só porque eu sou tecnologia usar São Paulo como parte das minhas operações logísticas sem pagar por uma concessão para mim não faz o menor sentido eu tenho concessão para recolher lixo mas não tenho concessão para botar patinete são coisas que é maluca é o poder da tecnologia de criar uma licença na nossa cabeça e falar assim como isso é tecnologia está liberado pode passar chefe é tecnologia tem trânsito livre é isso valeu meu tempo esgotou aplausos 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 aplausos